Ontem a gente falou um pouquinho sobre o Batman de 1989 e hoje a gente vai falar sobre o Batman de 1992, o Batman Retorno. A gente está fazendo aqui o esquenta para o Flashpoint, para o ponto de ignição que vai estrear essa semana. Já tem gente falando muito mal do filme e eu estou preocupadíssimo com isso. Vamos conversar sobre o Batman Retorno. Sobe a vinheta, produção. Olá meu amigo, olá minha amiga do Pode ou Não Pode. Bem-vindos a mais um quadro extraordinário de opinião irrelevante aqui no nosso canal. E hoje o Batman Retorno, pois é, eu lembro com muito carinho sobre como foi assistir Batman Retorno no cinema em 1992. Porque foi pela primeira vez, pela primeira vez, eu fui com a minha galera assistir um filme no cinema. Eu tinha 12 anos de idade e eu fui com a galera da escola. Obviamente tinha uma mãe presente e ela avisou para a gente, gente, finge que eu não estou aqui. Eu vou ficar lá no fundo do cinema e vocês se divirtam. E eu lembro também muito bem que a gente começou a assistir o filme e a gente estava fazendo uma confusão fenomenal no cinema. Era a época que ainda existia o Lanterninha. Vocês lembram disso? Tinha uma pessoa que ia com uma Lanterninha, uma espécie de fiscal da sala de cinema. Ia com a Lanterninha e se a galera estivesse fazendo bagunça, a pessoa chegava e falava assim, ó, vou colocar você para fora, hein? Está faltando Lanterninha nos cinemas hoje em dia. Volte Lanterninha, eduque as pessoas. Muito bem. Depois que a gente terminou de fazer a algazarra que a gente estava fazendo, eu pensei comigo mesmo, caras, eu não estou entendendo nada do filme, porque eu fiquei aqui brincando e fazendo bagunça. Eu vou para aquela sessão de cadeiras ali e agora eu vou focar no filme. Enfim, de qualquer forma eu não entendi muita coisa. Eu não entendia por que o pinguim queria ser perfeito. Eu não entendia diversas coisas do filme. Por que o Max Shrek queria que o pinguim fosse perfeito. Enfim, esse tipo de coisa. Mas a memória ficou e a memória é gostosa. Vamos ouvir umas fotinhos aqui enquanto a gente conversa sobre o filme? Vamos começar falando da roupa do Batman? A roupa do Batman deu uma modificada, galera. Olha aí. A gente tinha uma roupa com preto mais fechado no primeiro filme. A elipse do morcego estava diferente. E no Batman Retorno, a elipse do morcego passou a ser a elipse tradicional. Com o morceguinho ali fazendo o desenho certinho. Diferente do primeiro filme que estava estilizado ali de certa forma. E a própria roupa do Batman mudou um pouco o tom. Ela não tem mais esse preto tão fechado. Ela tem um certo brilho na armadura. A musculatura artificial da armadura também foi substituída. E a máscara do Batman foi bem modificada. Ela ficou com o design um pouco mais arrojado. Eu gosto mais da armadura do segundo filme, mas eu curto mais o preto fechado do primeiro. Eu acho que fica mais legal. A história do filme é a seguinte, pessoal. O empresário, o super empresário Max Rack, ele quer construir uma usina nuclear em Gotham City. Só que ele não tem licença ambiental, ele não tem apoio da prefeitura para poder ter algum benefício fiscal. Ele não tem nada. E, obviamente, ele tem segundas intenções. Porque Gotham City não precisa de uma usina nuclear. Tem energia de sobra na cidade. Ao mesmo tempo que o Max Rack está fazendo as artimanhas dele para conseguir essa licença, O Pinguim, que controla a gangue do Circo do Triângulo Vermelho, são criminosos circenses, criminosos circenses. O Pinguim que controla essa gangue, ele descobriu uma série de crimes ocultos do Max Rack. Então, ele vai, de alguma forma, tentar chantagear o Max Rack. E o Max Rack, ele vai tentar se utilizar do Pinguim para que ele, que passa a ser seu comparsa, consiga ascender a prefeitura de Gotham, consiga se eleger prefeito, e ele tenha esse apoio oficial para construir a empresa dele, que, na verdade, quer roubar energia para depois vender. Só que no caminho do Max Rack e do Pinguim, e sua gangue muito louca, está o Batman do Michael Keaton e a mulher gato da Michelle Pfeiffer. Pois é, a mulher gata da Michelle Pfeiffer, ela tem uma origem ligada ao Max Rack, não vou falar porque tem gente que nunca assistiu esse filme. E a motivação da mulher gata, diferente do Max Rack e do Pinguim, ela não é que ela seja rasa, ela quer o caos e ela quer vingança, e ela quer vingança justamente contra a classe homem, que zoou ela a vida inteira. A Celina Kyle, da Michelle Pfeiffer, ela é uma secretária frustrada, solteira, ela não consegue um companheiro para a vida, o chefe dela é um machista escroto, então ela não tem respeito na vida amorosa, ela não tem respeito na vida profissional, e ela vai querer impor isso na base do chicote, da unhada e da porrada. Beleza? Pessoal, roteiro do Batman O Retorno foi escrito pelo Sam Hamm e pelo Daniel Waters, o Sam Hamm que fez o roteiro do primeiro filme. Conforme eu falei para vocês, a trama é bem interessante, bem legalzinha, eu acho que ela é inclusive mais rica do que a do primeiro Batman de 1989. Essa tem muito mais elementos que se encaixam do que a do filme anterior. A direção do Tim Burton, ela também é muito boa, eu gosto demais do trabalho do Tim Burton, só que, só que, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, o primeiro Batman, o Tim Burton ainda tinha algumas amarras da Warner Brothers, no segundo deixaram ele solto e o Tim Burton solto demais, ele dá aquela exagerada. Então, ele exagerou, ele exagerou no filme, ele exagerou em elementos, de certa forma até sobrenaturais, você vê a origem da mulher gato, não faz o menor sentido, tá bom? Ele exagerou na questão caricata, de alguma forma, mas ele fez um filmaço, que é um filmaço do Tim Burton, que por acaso tem um Batman, o filme ele teve problemas seríssimos de merchandising, por conta da alta sexualização da mulher gato, da Michelle Pfeiffer, realmente ele é altamente sexualizada, teve um problema também com o pinguim, que ele ficou extremamente sombrio, então esse filme ele não conseguiu um grande merchandising com linhas de brinquedos e nem com acordos com a lanchonete do palhaço, que queria fazer um palhaço lanche feliz e cara, não conseguiu, porque um grupo de pais e mães, ou só de mães, eu não sei, ele se queixou dizendo que crianças ficaram traumatizadas com aquela gosma preta, por exemplo, que saía da boca do pinguim, então isso foi muito ruim para o filme, em termos financeiros, ruim para Warner Brothers, e caras, infelizmente, Tim Burton saiu para o terceiro filme e consequentemente o Michael Keaton também, então esse foi o encerramento da franquia, com o Michael Keaton como Batman e o Tim Burton na direção, mas Michael Keaton vai voltar depois de 31 anos, as atuações, elas são fenomenais, todo mundo vai bem para caramba, Christopher Walken como Max Rack vai muito bem, o Danny DeVito como pinguim ficou incrível, a Mulher Gato da Michelle Pfeiffer, eu não tenho o que falar, que atuação incrível, ela além de ser lindíssima, Michelle Pfeiffer surreal de bonita, ela na roupa da Mulher Gato ficou um troço, não tem Mulher Gato mais icônica, não adianta, podem trazer várias outras, a galera sempre vai lembrar da Mulher Gato, da Michelle Pfeiffer, não tem como, sobre a armadura do Batman eu já falei, a gente tem de volta o Batmóvel com novas funções, isso é legal para caramba, toda vez que você vê o Batmóvel, você fica cara empolgado, que carro maneiro, ele tem as novas funções, ele vira um bate-foguete, em vez da bate-asa que foi destruída no primeiro filme, a gente vê uma espécie de bate-lancha, que é maneira também, mas ela fica muito no escuro, você fica com dificuldade de entender o design da bate-lancha, a trilha sonora do Daniel Phelan volta, estilizada para esse filme, com novos acordes, e o Michael Goh volta como Alfred, volta muito bem, o Patsy Ringel volta muito bem também como comissário Gordon, o filme todo é muito legal, mas ele tem realmente essa questão do exagero do Tim Burton, que eu acho que, talvez tenha dado uma prejudicada de fato, eu não assisto o Batman Retorno como um filme do Batman, eu assisto como um filme do Tim Burton, que por acaso tem o Batman, beleza pessoal? Não tenho mais muito o que falar, mas eu recomendo que você assista sim, Batman Retorno, se você tiver a possibilidade e a oportunidade, se você gostou do vídeo, não esquece o seu like, é importante para caramba, comenta aí, quero saber o que você acha do Batman O Retorno, estou interessado em saber a sua opinião sobre esse filme, e se você quer ajudar o POD ou não pode, de alguma forma, que seja econômica, para a gente poder melhorar aqui a nossa parte técnica, tem um selinho aí embaixo escrito, seja membro, a partir de R$7,99 por mês, você ajuda e muito o canal, se você não quiser ou se você não puder, é só compartilhar o vídeo, que pode chegar alguém aqui, que ajude de outra forma também, valeu, só bisquetes aí produção, som. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto